Hoje nós estamos na cidade de Itubiara e temos o prazer de poder receber aqui o pastor Ailton, vereador do município. Bem-vindo aqui a Goiás TV. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, por esta entrevista e que Deus nos abençoe. Pastor, como é que estão os trabalhos do seu mandato na Câmara Municipal? Graças a Deus temos trabalhado, colocado aí o gabinete 12 do pastor Ailton à disposição. Temos andado bastante na nossa cidade, ouvindo a nossa população. Fizemos aí seis projetos de lei, para honra e glória do Senhor foi aprovado, sancionado. E estamos aí atuante e à disposição de todos que estão precisando aí do vereador pastor Ailton. Pastor Ailton, como é que está o mandato do prefeito Johnny? O prefeito tem trabalhado, feito uma boa gestão, administrado e ajudado a nossa cidade. É um desafio muito grande, tem muitas coisas ainda para fazer. Estou confiante, oro a Deus para que Deus continue dando sabedoria para ele, para que ele possa realmente fazer um bom governo, uma boa gestão. Olhando ali para a Câmara, pastor Ailton, qual que é a mensagem que o senhor dedica à população de Itubiara? A mensagem que eu deixo para a população de Itubiara é que tenha esperança, esperança em dias melhores. Vou citar um versículo, a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam e que nós possamos esperar a nossa cidade, aonde ela merece estar, com uma saúde adequada, infraestrutura. E eu creio que em breve as pessoas vão estar felizes, porque estamos trabalhando juntos para que a nossa cidade possa estar entre as melhores cidades do estado de Goiás e, se não dizer, do Brasil.